Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje a receitinha está muito especial. Eu fui desafiada pela Quero e tenho 15 minutos para preparar uma receitinha deliciosa para vocês. Vamos ver o que temos aqui na caixa. Nós temos ervilha, azeitona verde fatiada, molho a bolognesa, molho de manjericão, seleta de legumes e um temporizador. Olha que legal! Desafio aceito e eu já sei o que eu vou preparar para vocês. E eu decidi preparar um delicioso buraco quente. É um lanche bem fácil de fazer e fica maravilhoso. Para essa receitinha vocês vão precisar de 500 gramas de carne moída, 1 cebola média picada, molho a bolognesa Quero, azeitonas fatiadas, 2 dentes de alho picado, salsinha, sal e pimenta do reino a gosto. Aqui na minha panela eu vou colocar um pouquinho de azeite. Acrescente o alho. Acrescente a carne moída e refogue bem. Acrescente a pimenta do reino e sal a gosto. Misture. Misture. Refogue bem até ela ficar bem soltinha. Acrescente as azeitonas. Acrescente as azeitonas. A quantidade fica do gosto de vocês. Misture. Um molho. Misture. 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 Tampe e deixe cozinhar por 2 minutos Finalize com a salsinha Misture Olha que delícia de molho pessoal Desligue o fogo e reserve Agora para finalizar o nosso buraco quente Eu vou precisar de pães e queijo mussarela ralado Então eu venho agora com uma faca e tiro a tampinha do pão Com uma colher eu afasto todo esse miolo Coloco um pouquinho de queijo mussarela aqui no pão E coloco a carne Prontinho Vou fazer mais um Então eu tiro a tampinha E empurro todo o miolo com uma colher Coloco um pouquinho de queijo mussarela E coloco a carne Agora eu vou mostrar de pertinho para vocês Vou mostrar de pertinho Olha isso Que delícia Pessoal façam esse lanchinho Vocês vão adorar Participe você também do desafio quero É só vocês prepararem uma receitinha Tirar uma foto E postar nas redes sociais com a hashtag desafio quero E se vocês não conhecem a nova página de quero Dá uma passadinha lá Tem muita coisa legal E se vocês gostaram do vídeo Já deixem o seu like Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais Ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações E não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no Facebook Até o próximo vídeo Beijos E eu vou ficar aqui ó Me deliciando Tchau 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 Tchau